Fala amigos, olha eu aqui para mais um daily vlog, estamos aqui no nosso décimo dia de daily vlog, Ricardo vai ficar para sempre? Provavelmente não, não tenho condições de ficar para sempre, gostaria, gostaria porque eu estou gostando muito dessa interação diária com vocês, de poder postar um vídeo todos os dias, está muito legal, mas não, com certeza não vai dar para manter para sempre dessa forma. Ricardo, você está na rua? Sim, já cheguei do trabalho e já passei em casa, tomei um banho, estou na rua e estou indo, você sabe o que, fazer compras, você sabe aonde no meu, no meu não, não é meu ainda, no supermercado favorito, meu, é meu favorito, não meu supermercado, e estamos indo lá fazer compras, estaremos chegando lá logo mais, chegando aqui no Dom Quixote, eu já estou vindo pelo outro lado, nem abriu ainda, e eu já estou aqui, olha aqui, olha, crepe ligeira, acho que eu já vou comprar um aqui, se na hora que eu sair estiver aberto, aí está ficando com esse aqui, olha ali, tem esse de morango que parece que é legal, talvez vá pegar esse, olha aqui na hora que eu saía com os unde fixing mistеньidos, Com os famosos docinhos que são feitos em vídeo Os docinhos daqui do Japão Eles estão vendendo panetone ainda aqui Acho que eles vão vender panetone forever aqui Então, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Então, comprei o crepe aqui, a atendente lá foi bem simpática, deixa eu fazer o vídeo. Eu estou aqui na rua agora, agora eu vou comer, está ventando muito e eu irei comer aqui no meio da ventania. Então, amigos, já estou aqui em casa, já voltei e agora eu vou fazer aqui um rango aqui rapidão. Começando aqui pela saldinha. Então, para fazermos o nosso rango de hoje, primeiramente vamos refogar aqui o beta-caroteno com a cebola. Depois refogaremos o arroz ali também e depois faremos uma capa de ovo. Aqui no Japão se chama omorais esse prato, mais ou menos, né? Meu prato, meu prato mais ou menos vai ficar semelhante aí, né? Não sei se no Brasil o pessoal chama de omorais, mas bora lá ver. Então, refogado aqui o arroz, refogado e temperado o arroz. Agora, aí está aqui cozinhando, daqui a pouco vou virá-lo. Então, nosso prato está quase pronto aqui, só que deu um pequeno problema aqui. A intenção era envolver todo esse arroz aqui, ó. Ele ficou pequeno, entendeu? Tivemos um pequeno erro de cálculo aqui. Mas vamos colocar ali no prato para ver como que fica. Então, infelizmente o arroz, o ovo não foi suficiente para cobrir todo o arroz. Então, não ficou como planejado. Vai ter que ficar para a próxima vez para fazer o prato do jeito que ele é. Então, era isso aí. Hoje é a minha folga, como vocês... Eu acho que eu já disse, né? Hoje é a minha folga. Amanhã também é a minha folga. E depois de amanhã também será a minha folga. Então, essa semana eu folgarei quinta, sexta, sábado. Beleza? Espero que vocês tenham gostado de assistir mais esse vídeo. E até amanhã. Valeu. Tchau.